Sou um bom sujeito, mas tenho um defeito que me acontece quando eu vou dançar Sou um bom sujeito, mas tenho um defeito que me acontece quando eu vou dançar Não é canha, nem é safadeza, é que o salão começa a rodar E eu me agarro na prenda com tudo para não cair E o segurança me dá uma olhada, me aponta o dedo, choizo, guri E a prenda me socorre assim, aperta moço, tu tá bem tunzinho Roda, 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 roda Não me larga a prenda que eu vou cair, que eu vou cair, que eu vou cair, que eu vou cair Os manos dela olham lá de fora, olham vermelho, o bicho vai prover Família dela é muito grande, tá tudo rodando, como eu vou correr Sou um bom sujeito, mas tenho um defeito que me acontece quando eu vou dançar Não é canha, nem é safadeza, é que o salão começa a rodar E eu me agarro na prenda com tudo para não cair E o segurança me dá uma olhada, me aponta o dedo, choizo, guri E a prenda me socorre assim, aperta moço, tu tá bem tunzinho Roda, 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 roda E aqui eu vou cair